Olá, a palavra passa a casa pela onda, se como é que é uma situação de batalha. Já se como é que é? A gente está falando... Ah! Uou! Eu vou dar um pedaço de ir. Eu vou dar um pedaço de ir. E de fora? Eu vou dar um pedaço de ir, esse pedaço de ir, tá bom. Vai eu! Ai! Eu vou dar uma pedaço de ir pela boca. Não dá pra caralho. Eu vou ser um outro aqui. É que o bicho vem. Ele é docareado, viu? Não vou ser doido. Tô doido. Olha, Camilo. Vai ser recadinha. Será que é beijo? Olha a figurinha. Vem na loucada. É. Pra quebrar o carro, né? Pra quebrar o carro, né? Quem fez isso? Eu não pensava. Tudo barato. Tudo barato. Tudo barato. Tudo barato. É bem desbloqueada. Tira das duas bolinhas, né? A gente tem que tirar uma bota, né? É. É. É, sim. Por que agora? Não pode chegar no Pará. Essa maninha é muito bonita. Desculpa. Caraca. Caraca. É. Morada. É... O mundo...